Então, eu tava ali em cima ali daquele muro ali, mano, daquela sacada ali, tá ligado, meu parceiro? Tava ali em cima olhando o que eu não podia fazer nada, e aí, mano, tô aqui pra agradecer aí sua lealdade, tá ligado? Pô, tamo junto, chefão, jamais, pô, tem que fechar com o certo e o certo vai prevalecer, pô. Aí se liga, tem uma parada que eu quero falar contigo. Calma aí, mano, calma aí, que que foi? Que que cê quer falar comigo aí, mano? Pô, pera aí, tem uma pessoa querendo falar contigo, pô. Uma pessoa querendo falar contigo? Quem? E é debaixo da árvore ali, ó. Aonde? É o quê? Fiona? Cê, alô, o que que essa mina tá fazendo aqui ainda, mano? Ah, não, pera aí, não, 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 vou cobrar essas ideias dessa mina aí, tio. Tá me tirando mesmo, mano, vou cobrar as ideias agora, mano. O que que essa mina tá fazendo aqui, mano? Ela tem que ser muito corajosa mesmo pra ainda dar as cara aqui, tio. Não é possível. E aí, Fiona, o que que tá pegando? E aí, chefe? Como é que cê tem coragem de colocar... Não, do tranquilo nada, pô, do tranquilo nada. Como é que cê tem coragem de encostar aqui na quebrada ainda, pô? Ah, chefe, as coisas não tão muito fáceis, sabe? E eu vim falar com você justamente pra isso, sabe? Não, não quero nem que tu tente explicar. Não adianta nem me pedir chance esses bagulho não, entendeu? Mas, chefe, olha, as coisas não é do jeito que você pensou, entendeu? O jeito que cê tá pensando. Deixa eu tentar explicar pra você tentar mostrar o meu lado. Não é do jeito que eu tô pensando? Cê tá achando o quê? Ninguém me contou nada, não, pô. Ninguém me contou nada, não. Eu vi com meus próprios olhos, pô. Eu vi com meus próprios olhos tudo o que aconteceu. Cê tá achando que eu sou besta? Mas, ô, chefe, olha, eu fiquei com medo, chefe, cê sabe? O negócio é o seguinte, não, 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 não. Começa com desculpa, não. O que que foi? O que que aconteceu? Poxa, eu fiquei com medo, chefe. Você sabe o quanto que, quando eu fico com medo, eu me atrapalho inteira. Mas, pensa só, se eu não tivesse feito isso, talvez eu estaria morta, você estaria morta, entendeu? Então, por conta disso, eu fiquei com medo, entendeu? Negativo, 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 Fiona. Quando eu fui lá, te salvei lá do teu marido, entendeu? Como se eu lembro, lembro como se fosse ontem, tá ligado? O cara te batia, fazia um monte de coisa contigo, tá ligado? E aí, tu que veio atrás de mim querendo entrar pro crime, entendeu? O cara te batia, fazia o que queria com você. Você que pediu pra entrar pro crime comigo, tá ligado? E eu fui e te aceitei. Você entrou sabendo que esse é o risco que você corre. Você devia ter feito igual o Marciano fez, entendeu? O Marciano foi lá, não deu as costas pra mim, pegou e... E mostrou a lealdade dele. E tu não fez isso, por quê? Mas, ô chefe, é igual eu falei pra você, eu tava com medo, entendeu? Eu não podia correr assim e... Sabe, eu poderia estar morta, você aqui, o bom de nós poderia estar morto, entendeu? Mas, poxa, me dá uma chance pra mostrar o meu valor, entendeu? Mostrar que eu posso. Sem maldade, filha, infelizmente, isso daí não será possível não, tá ligado? Porque traíra na favela não tem vez, entendeu? E, tipo, você deixou a se passar como traíra. Se eu deixar isso daí passar, logo, logo vai achar que eu tô perdendo o controle da quebrada, entendeu? Vai achar que eu tô pegando e tô amolecendo. E eu não posso amolecer, entendeu? Não posso ficar de coraçãozinho em partida. Ai, chefe. Tu devia. Você acha mesmo que os caras iam te matar? Os caras não iam te matar, não. Olha lá, cadê o Marciano? Marciano tá tranquilo, tá vivasso, tá suavão lá, ó. Curtindo o bailão. Ali, ó, tá lá, ó, fazendo passinho lá com os moleques ali no meio do baile ali. Eu sei, chefe. Mas tudo poderia acontecer naquela hora, né? Ó. Eu tava nervosa, poxa. Vai ter como não, tá ligado, filha? O bagulho vai ser o seguinte, ó. Em consideração que eu tenha você, tá ligado? Em consideração que tudo que nós já passou aqui na quebrada. Não vou te expulsar da favela, não vou fazer nada com você, não vou... Nada, tá ligado? A única coisa é que a partir de agora você vai devolver teu revólver, tá ligado? Tu não vai fazer mais parte da tropa, entendeu? Tu vai ficar como morador... Não, não tô expulsando, não. Tu vai morar aqui na quebrada ainda, pode morar aqui na favela e tudo mais. Tô com uns planos aí que agora não vai poder já mais envolver tu, entendeu? Então o negócio é o seguinte. Tu vai ter que pegar, virar uma moradora tranquila, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, vai fazer seus corre aí. Nada de errado, hein? E ó, não é pra ficar aí com o seu irmãozinho, não é pra ficar com raiva de mim nem nada. Eu tô fazendo isso porque se os caras falarem, e aí? Você volta, e a lá, o chefão aceitou a traidora no bonde, tá amolecendo o coração, pá, 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 pá. Vai meter bala pro meu rumo, pô. Isso daí eu não posso aceitar não, tá ligado? Não, tudo bem, chef. Eu entendo que você tá fazendo isso por mim, já vai me ajudar bastante. Demorou então. Obrigado então. É o seguinte, ó, pra você não ficar na mão, vou deixar você com esse revólver aí, entendeu? Tu vai ter as balas contadas, todo dia vai ter um menor vendo a quantidade de bala que tem nesse teu revólver aí, tá ligado? Só pra te proteger de alguma coisa, vai ficar guardadinho dentro da sua casa, você não vai andar com isso daí na rua nem dentro da quebrada. Demorou? Tudo bem, chef. Então, vou te descolar uma grana, você vai pegar amanhã, você já vai soltar currículo, vira cabeleireira, vira negócio de roupa aí, não sei, entendeu? Tá, chef. Obrigado então por deixar eu continuar na favela e por tá me dando todo esse apoio, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Demorou então. Eu sou muito grato. Demorou então, ó, vai descansar que amanhã é um novo dia, tá ligado? E eu tenho uns bagulho pra resolver aí, tranquilo? Demorou, chef. Falou aí, falou aí. Obrigada. Boa sorte aí na sua jornada aí. Obrigada. Não vou nem curtir esse balão. Cola aí, menor, cola aí, mano. Vem cá, tio. E aí, tiozão, suave? O bagulho é o seguinte, mano. Já avisa geral aí, mano. Não vou mais curtir o baile não, pode curtir o baile aí, tá ligado? Avisa geral que amanhã eu quero todo mundo, 8 horas da manhã, lá no depósito lá, que eu vou fazer uma reunião, demorou, mano? E ó, dá um salve no Maciano pra ele ficar na contenção, porque se ele não colar, manda aquele parceiro dele lá, aquele maluco lá que anda lá com o malvado, tá ligado? Aquele braço direito dele lá. Eu esqueci o nome daquele maluco lá, mano. Eu esqueci o nome daquele doidão lá. Manda ele colar junto lá também, que ele vai participar da reunião, tá ligado? Que é de interesse dele, demorou? Demorou, chefia. Pode deixar com nós aí. Quem brotar de legal aí vai tomar chumbo no bagulho, hein? Pode ir pra, mano. Pode ir pra, pode ir pra, é nóis. Caraca, velho. Tirar um 10, mano. Dormir, vou curtir esse baile lá. Um outro, deixa esse bagulho quieto aí. Descansar que amanhã é um novo dia. Desenrolar, mano. Ver se esses malucos tá aqui, tio. Nem dormi direito, mano. Nem preguei o zóio, velho. Mas não dá nada, não. E que falação é essa aqui em cima, mano? Meu Deus do céu, velho. Calma, 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 calma. Salve, salve, quebrado. Salve, salve, rapaziada. E aí, patrão. E aí, tranquilo. E aí, mano. Bagulho é o seguinte. Convoquei geral aí, mano. Que nem tá precisando ter uma reunião séria aqui na quebrada, tá ligado? Todo mundo tá sabendo aí que eu tava fora, entendeu? Tava aí preso. Só que a liberdade cantou aí, ó. Mano maciando aí praticamente ficou na comanda aí, entendeu? Não deixou os caras deitar e rolar, entendeu? Satisfação aí, ó. Lealdade 100% aí do nosso mano aqui, ó. Depois vai ter uma saga de tiro aí, hein? Vai ter... 10 a 10, mano. 10 a 10, mano. Quem é aliado é recompensado. Bagulho é o seguinte. Convoquei geral. Convoquei ali, ó. A mina também. Ih, até ela colou, mano. A mina das drogas lá, tio. E aí, salve, salve. E aí, mano. Beleza? Essa mina aí é cheia de putiarras também, chefe. É papo 10. É o quê, meu irmão? Ô, ô, ô. Tu tava... Calma, todo mundo é 10. Todo mundo é 10, mano. Calma, calma. O bagulho é o seguinte. Eita, lá vai. O negócio é o seguinte. Vou dar o papo 6. Então, fiquei fora esses tempos aí. E eu tava notando aí que a favela aí deu uma diminuída aí no pessoal, entendeu? Nos moradores. Saiu fora daqui. Tem barraca aí que tá quebrado. Tem casqueiro colando pra dentro da favela, entendeu? A favela tá quebrada aí. Tem um monte de bagulho acontecendo. Então, o negócio é o seguinte. Tá na hora de nós colocar a ordem na favela. Levantar o dinheiro, tá ligado? Vai dar uma reformada na favela aí e tudo mais. Que nós não podemos deixar a favela no prejuízo não. Demorou, mano? O que você acha disso, Marciano? O que você acha desse bagulho? Pior que é, chefe. Pior que é. Já perdemos umas duas aí, né? Que foi o Skilly e a Fiona que meteram o pé. Pô, tá complicado agora. Tem que arrumar gente nova aí. Então, é isso que eu vou falar agora, mano. É isso mesmo, meu parceiro. O bagulho é o seguinte, né? Pra tá precisando de gente nova na tropa aí, mano. Recrutar uns malucos aí, mano. Recrutar uns malucos aí, mano. Calmou aí, mano. Calmou aí. Calmou, rapaziada. Calmou, mano. Calmou que não é feira, não. Não, tô ligado. Todo mundo não corre aí, mano. Mas não é variação assim, não, mano. O bagulho é o seguinte. Pra entrar na tropa não é desse jeito, não, mano. Tem que mostrar lealdade, tá ligado? Tem que mostrar comprometimento, entendeu? Tem que mostrar que tá aqui na disposição mesmo de... Mano, lealdade total aqui, ó. Mano, o Marciano aqui é a prova disso, meu parceiro. Os caras aí, ó, colocou o revólver na cara dele, fez tudo o que fez aí, ó. Vê se ele deu as costas. Vê se ele fez aí deslealdade comigo aí, enquanto eu tava lá no xadrez. Foi 10x10. Foi 10x10, mano. Falou tudo, meu parceiro. Foi 10x10. O bagulho é o seguinte, mano. O bagulho é o seguinte. Ixi, pera aí, mano. Calma aí, calma aí. Se liga aí. Faz um 10 aí, rapaziada. Calma aí, mano. Descrita, mano. Alô, quem é? Fala aí, chefe. Fala aí, chefe. O caramba, mano. Tá de tiração. Tô no meio da reunião aqui, meno, ó. Como é que... Ô, patrão. Hã? Me responde uma coisa. Está dentro de construção aqui, negócio de prédio, não sei o que, aqui na favela. O senhor autorizou isso, patrão? É, calma, mano. Tá cheiradão, hein, meno. Pera aí. Chegou os malucos aí da construção, guindaste, terra, caminhão, esses bagulhos. É isso? Exatamente, patrão. Tá. É, estão aqui prontos pra fazer isso. Tão pedindo autorização aqui, patrão. Faz o seguinte, mano. Pode liberar. Manda ficar na porta da favela, lá na avenida, tá ligado? Perto do cassino ali, que eu vou mandar ele já começar os bagulhos aí. Não manda descarregar terra em nenhum lugar, não. Só manda os caminhões esperados, moro? Fechou, patrão. Fechou. Vou falar isso, então. Tranquilo, meu parceiro. É nóis. Falou. É nóis, patrão. Putadinha escrita, velho. Deixa eu desenrolar as ideias que vocês mandam aqui, velho. Olha a falação desses malucos, tio. Fala, hein? Pelo amor de Deus, velho. E aí, tropa? O bagulho é o seguinte, mano. É. Fala a tua. Como eu tava falando pra vocês aí, ó. Esse bagulho aí não é desse jeito, não, entendeu? Pra entrar no bonde, pra entrar na tropa aí, tem que fazer o corre certo. Lealdade igual o mano maciano aqui, entendeu? O bagulho é o seguinte agora. Vai começar ali um negocinho ali. Vai cada um pros seus pontos aí. Cada um faz o que tem que fazer aí, que eu vou ter uma palavrinha com o maciano aqui. Demorou? Demorou, demorou, né? Deixou o batalho. Nossa, fé, fé. Fé, fé a todo mundo aí. Aí, ó. A menina aí. A menina da droga aí. Cola aí, minha filha. Cola aí, rapidão. Opa. Vem cá. O bagulho lá tá tudo 10, tá precisando de algum bagulho lá. Tá filézinho, mano. Tá tranquilinho, filézinho. Tá uma beleza lá, ó. Pode chegar lá qualquer dia lá. Dá uma olhada. Tá de boa. Vamos encostar lá pra dar uma olhadinha lá naquelas drogas depois, demorou? Pô, demorou, chefe. Tamo junto. Tchau. Vamos aí. E aí, chefe. Pra fazer o que lá? Ô, então, maciano. Deixa eu te dar um papo, mano. Dá um papo. Então, o bagulho é o seguinte. Já mandei cada um pros caras pra tua função aí, mano. Cada um pra cada canto. O negócio é o seguinte. A gente vai precisar de um corre seu, mano. Dá uma volta aí na comunidade, entre as comunidades aí, mano. Vê se tu acha algum integrante aí, mano. Algum maluco aí da hora aí pra poder, pra gente colocar no bonde aí, mano. Pra tropa aí, pode pá. Demorou, demorou. Já vou fazer essa missão. Já valeu aí. Tamo junto. Demorou, demorou. Pega o carro lá que eu vou com a moto. Demorou, meu parceiro? Demorou, demorou. É nóis, mano. Vou lá fazer um 10 lá pra ver que esses malucos que tão arrumando aí, que esses caminhões aí, se já chegou tudo certinho pra obra, tio. Mano, eu já imagino a baderna que deve tá aqui, tio. Mandei vim caminhão, mandei vim o máximo de bagulho possível. Já comprei um pouco de cimento. E o papo já foi dado, mano. Não é pra ficar utilizando nada que não for daqui que eu comprei, tio. Aí, ó. Ixi, talvez só isso, mano. Cadê o resto? E aí, quebrado? E aí, mano? Vocês que é os malucos aí da construção, mano? É isso mesmo. É, somos sim. É nóis mesmo. Quem que é o patrão aí, tio? É eu aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui na mão aqui. É ele aí, meu chefe. Aí, ó, da prancheta. O bagulho é o seguinte, mano. Vou dar ali o papo aí. Qual aí? Vem cá. Vem aqui pro lado aqui, tio. Eita, desgrita, mano. Ah, não. Vou atender agora não, mano. Deixa eu falar com esse maluco aqui primeiro, tio. Vou colocar aqui. Pera aí que eu já tenho. Ô, doidão. O bagulho é o seguinte, mano. A parada vai ser assim. Já comprei cimenta. Isso daí é pouco pra reforma, né? Não? Vai precisar de mais ainda, né? Esse aqui é muito pouco. Esse aqui é só pra começar mesmo. Não, tá suave. Tá suave. O bagulho é o seguinte, ó. Vou dar a ordem aqui. Tu não vai utilizar nada que não for de outro fornecedor. Demorou? Vai ter que ser só do meu. Ok? Só do meu fornecedor. Não é pra entrar ninguém na quebrada. Não é pra entrar caixote sem minha permissão. Tudo que for entrar aqui pra construção, tu vai pegar e vai falar com o Fabinho. Demorou? O Fabinho é o maluco que passou de moto e acabou de subir ali. Já, já ele tá vindo. Pode crer. Ah, pode deixar, chico. Pode deixar. Pode deixar tudo que foi autorizado por senhores só, né? Demorou então. Demorou. Que inferno de celular. Calma aí, mano. Calma aí. Que inferno de celular que tá tocando aqui, tio. Deixa eu atender aqui, mano. Alô? E aí, chefe. Tranquilo? E aí, Marciano. Qual foi? Achou aí, mano? Pô, tô te ligando mó tempão, pô. Ah, noticiais boas, né? Achou aí um maluco, hein? Algum maluco aí voltando e entra pra tropa? Não, não. Nessa parada, não. Nessas paradas aí, não. Mas é uma parada que tu vai curtir muito, tá ligado? Uma coisa assim muito especial. Ih... Que bagulho é esse? Comprei um chocolate pra mim, doido? Como é? Chocolate? Chocolate o quê, rapá? Tá doido? Tá de sacanagem? O que que tá pegando? Dá o papo, Marciano. O que que foi? Não, não. Encosta aqui que eu vou te contar o que que é. Encosta aqui. Não, demorou então, ó. Fica me esperando aí. Você tá de carro, doidão? Tô, tô. Tô de carro aqui. Tá, manda a localização pra mim que eu tô encostando aí, mano. Já, já, demorou. Falou, tio. Falou. Falou. Tá descrita, mano. O que que será que o Marciano tá arrumando, tio? Aí, doidão. Qual é? Ó, atividade então. Bagulho, vocês vão fazer a construção aí na moralzinha. Sigilo total, pode par? Pode deixar, meu chefe. Ô, chefe, mas você tem alguma coisa específica que você queira que arruma assim? Mano, tampa esses buracos aí. E, ó, lá pra cima tá cheio de casa bagunçada, cheio de casa quebrada. Já arruma, já faz uns rebocos naqueles barracos lá também, demorou? Pode deixar, chefe. Vai começar a trabalhar agora. Vai, susco. Pode começar a trabalhar. Vai, 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 vai. Deixa eu pegar minha moto aqui, mano. Deixa eu pegar o meu pacapu. Descer lá pro Marciano lá, velho. Ver o que que ele encontrou aí, mano. Se for um bagulho bom, deve ser algum cara aí do corre... Eita, mano. Mano, esse daqui é o Fabinho ou é o Semente, tio? Pera aí, mano. Eleu, mano. Eleu, chefe. E aí, menô. Qual é, mano? Aí. Bagulho é o seguinte. Os caras tá fazendo a reforma ali, mano. Qualquer coisinha que for subir, você verifica a caixa aí pra ver se não tem nenhuma bomba dentro. Demorou, meu parceiro? É, já é. Já é, mano. Tamo junto, menô. Agora é tranquilidade, mano. Demorou. Caraca. Aí, puxou essa mão. Rapaziada, o chefe acabou de falar aqui, ó. Atividade total, ó. Vamos ver a colega dele. Vamos ver. Aí, menô. Fala aí, chefe. Essa motoca aí. Tu puxou no corre, doido? Mano, mandei os menores de baixo lá pegar pra mim. Aí, fez certo. Fez certo. Suja a própria mão, não. Falou, doido? É nóis aí. Mas corre logo, tio. Mano, demais. Olha, mano. Eu não gosto de vir nesses bagulho aqui de quebrada dos outros, não, tio. Tá perto da favela do maluco que eu não trombo, mano. Não trombo. Aí, ó. Olha, Marciano. O que que tá pegando, mano? E aí, chefe? Peraí. Tá doidão, meu parceiro? Tá doidão, mano? Deixa eu apagar esse balão aqui, mano. E aí, tranquilo? Tranquilo nada, tio. Pra que que... O que que você me trouxe aqui, tio? O que que tá acontecendo? Isso aqui é futuro, mano. Isso aqui é futuro. Pode ficar tranquilo que isso aqui, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Aquela favela ali. Tô vendo, mano. Tem ninguém dentro, meu compadre. Não tem ninguém. Tem dentro e não tem ninguém. O cara rodou. Foi todo mundo preso, parceiro. Como assim, mano? Como assim? Tá abandonado o bagulho? Abandonou, pô. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém. É, morador. Tá faltando também. Tá... A polícia quer tomar essa favela aí, pô. Abandonaram tudo. Tá de cena mesmo, hein, mano. Bagulho aí. Vamos fazer o seguinte. Falando pra tu. Bagulho aí, então, mano. Tô vendo o futuro aí, hein. Dá pra expandir os negócios, hein, mano. Tô falando contigo, pô. Tu acha que eu vou te jogar em furada, mano. Calma, mano. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um 10 nessa quebrada aí. Dá uma olhadinha aí dentro dessa favela aí. Vê certinho. Ah, bora. Tu quer ir de carro ou de moto? De carro é mais suave, hein. Vamos nos dois. Não, vamos nos dois aí, né, velho? Já é. Para ali, deixa o bagulho ali encostado ali. Vai de pé depois andando dentro da quebrada. Se tiver morador, né, cumprimenta, tá ligado? Tranquilão, então. Tranquilão. Vamos ali. Vamos partindo ali. Partiu. Tô enxergando o futuro nessa quebrada, tio. Tô enxergando já, mano. Entra ali dando bagulho ali, mano. Uma cena já vem na bota ali, tio. Já encosta aqui, ó. Tá suave, mano, parece. Parece que tá suave. Deixa eu parar o bagulho aqui, ó. Aí, aqui mesmo. Aí, pode parar aí, mano. Vamos fazer um 10 lá dentro, lá. Vamos dar uma olhadinha lá, mano. Já é, já é. Tranquilo. É, desce aí, desce aí. Vamos ver. Isso é louco. Tem um dadinho aqui dentro. Aí, mano. O rolê toda hora aí, ô. Ah, papo reto. Favela é da hora, tio. Curti aí, mano. Grandona, né, mano? Grandona, tio. Tem uns morador aí, mano. Papo. Eita. E a novinha descendo aí, ó. A novinha descendo, pá. Deixa eu ver aqui. Tá ligado. E aí, novinha. Como é que é dessa quebrada aqui? Suavinha, tranquilo? Tem algum BO aqui? Como é que é? Não tem nada não, tá? Dá licença. Tchau. E aí, tia. E aí, tia. E aí, ó lá, mano. Tá mandada mesmo, hein, tio. É só pedir um café. Né? Ó, do jeito que ela rebola, mano. Você é louco. Rapaz, isso aí. A mulher mais difícil é a melhor, mano. Aí, mano. Tô gostando aí do seu trampo aí, tá ligado? Mas assim, ó. Satisfação mesmo, hein, tio. Lealdade. Aí, vão meter o pé, mano. Bora meter o pé, mano. Depois a gente vai vir aqui pra bolar um plano pra poder tomar essa quebrada aqui, tio. Tranquilo, pô. Eu vou entrar no carro que eu vou acender o cigarro. E aí, cara. E aí, sacanagem. Agora tu vai aprender como é que invade favela sem permissão no bagulho. Tá doidão, pô. E aí, sacanagem.